Oração da manhã O Deus que eu sirvo tem poder Muito bom dia meu amado e minha amada Eis uma nova página do Livro da Vida e a cada amanhecer o Senhor nos concede a chance de escrever uma nova história e de nos tornarmos vencedores e vencedoras do nosso destino A única forma de conquistarmos isso é entregando o controle total dos nossos caminhos ao Pai Deixar que Ele faça a sua vontade em nossas vidas Você pode continuar sonhando com os seus desejos e necessidades Mas entregue com confiança Porque a vontade do Senhor é sempre muito melhor que a nossa Pois só Deus sabe o que é realmente bom para nós Talvez você esteja buscando um emprego e uma determinada empresa Então meu amado e minha amada Não limite os planos que o Senhor reservou para a sua vida Somente entregue os teus caminhos ao Pai E confia porque Ele sabe o que vai te fazer realmente feliz Não deixe de colocar os seus pedidos de oração nos comentários Que nós vamos orar por eles Envie esta mensagem para todos Que você conhece Para que a palavra do Senhor alcance mais vidas Profetize com toda a sua fé Faça a tua vontade na minha vida E me abençoe de todas as formas Em nome de Jesus Coloque toda a fé em ação E confie nela Senhor Faça a tua vontade na minha vida E me abençoe de todas as formas Em nome de Jesus Pai amado Em nome de Jesus Nós estamos aqui Para cumprir com a tua vontade E fazer o teu reino aqui na terra Pedimos perdão Senhor De todos os nossos pecados E clamamos Pela tua misericórdia Entregamos as nossas vidas a ti Meu Deus E deixamos que assuma A direção do nosso caminho Somos gratos Por tudo meu Pai E precisamos do teu amor E da tua luz Para seguir os passos de Jesus E aprendermos cada dia mais Com a tua palavra Viver o você Pelas suas leis Senhor E respeitar os teus mandamentos Pois queremos mais de ti Meu Deus Desejamos ouvir a tua doce voz Venha ao nosso encontro Senhor E nos preenche com a tua luz Sacia a nossa sede de ti Meu Pai Na tua fonte de águas vivas E cristalinas Precisamos da tua ajuda querido Então Coloca as tuas mãos sobre nós Fale conosco meu Deus E nos mostra tudo aquilo Que precisamos saber Ensina-nos Com a tua sabedoria E nos traga O teu amor E a tua paz Acalma o nosso coração Sofrido E angustiado De todas as lutas E provações Afasta Nosso Senhor Tudo que não pertence a ti E elimina todo o mal Que tem dentro de nós Tira toda a ansiedade E medo do futuro E aumenta A nossa frente Faça-nos entender O que reservou para nós Muda a nossa história Meu Deus E nos faz conhecer A tua glória Alinhe os nossos planos Com os teus E nos abençoe De todas as formas Porque tu É nosso Pai Pai nosso que estás no céu Santificado seja o teu nome Venha a nós O vosso reino Seja feita a tua vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair Em tentação Mas livrai-nos De todo o mal Porque teu É o reino O poder E a glória Para sempre Amém Pai amado Em nome de Jesus Nós queremos fazer A tua vontade E por isso pedimos A sua ajuda Pois estamos rodeados De inimigos Senhor E cercados Das tentações E precisamos Do teu auxílio Meu Deus Para nos proteger Deste mal Derrama meu Pai A tua força poderosa Em nós E envie O teu Espírito Santo Para nos socorrer Salva-nos Dos homens Cruéis E violentos Elimina os inimigos Ao nosso redor E afasta Todo o mal Da nossa vida Traga sua fartura Para o nosso lar Restaura Restaura nossa família Meu Deus E abastece A nossa mesa Com a tua provisão Enche os nossos Cineiros Com a tua prosperidade Institui os nossos Projetos E reconstrua Tudo aquilo Que roubaram De nós Porque o Senhor É meu pastor E nada me faltará Deita-me Faz Em verdes pastos Guia-me Mansamente A águas tranquilas Refrigera A minha alma Guia-me Pelas veredas Da justiça Por amor Do seu nome Ainda que eu andasse Pelo vale Da sombra Da morte Não temeria Mal algum Pois Tu estás comigo A tua vara E o teu cajado Me consolam Preparas Uma mesa Perante mim Na presença Dos meus inimigos Unges A minha cabeça Com óleo O meu cálice Transborda Certamente Que A bondade E a misericórdia Me seguirão Todos os dias Da minha vida E habitarei A casa do Senhor Por longos dias A palavra de Deus Para hoje Está no livro De Salmos No Salmos Salmos 119 Versículos 10 E 11 E diz assim Com todo O meu coração Te busquei Não Me deixeis Desviar Dos teus Mandamentos Escondi A tua palavra No meu coração Para eu não Pecar contra ti Pai amado Em nome de Jesus Nós te buscamos Em todo o tempo E de todo o coração Não permita Senhor Que a nossa alma Se desvie Dos teus mandamentos Pois seguimos Os teus passos Meu Deus E obedecemos As tuas palavras Dá-nos O entendimento Para guardar As tuas leis Em nosso coração Para assim Não pecar Contra ti Quebra Todas as correntes Que nos prendem Tira Os espinhos E pedras Do caminho Corta Os laços De morte Queima As setas E dardos Inflamados Do mal Proteja-nos Senhor Com a espada Do teu Espírito Santo E nos guarde Debaixo Das suas asas Porque aquele Que habita No esconderijo Do Altíssimo A sombra Do Onipotente Descansará Direi do Senhor Ele é o meu Deus O meu refúgio A minha fortaleza E nele confiarei Porque ele Te livrará Do laço Do passarinheiro E da peste Perniciosa Ele te cobrirá Com as suas penas E debaixo das suas asas Estará seguro A sua verdade É escudo E broquel Não temerás Espanto noturno Nem a seta Que voa De dia Nem a peste Que anda Na escuridão Nem a mortandade Que assola O meio dia Mil cairão Ao teu lado E dez mil A tua direita Mas tu Não serás Atingido Somente com os teus olhos Em todos os teus caminhos Eles te sustentarão Nas suas mãos Para que não tropeces Com o teu pé Em pedra Pisarás o leão E a cobra Calcarás aos pés O filho do leão E a serpente Porquanto Tão encarecidamente Me amou Também Eu o livrarei Poloei Em retiro alto Porque conheceu O meu nome Ele me invocará E eu lhe responderei Estarei com ele Na angústia Dela o retirarei E o glorificarei Fartaloei Com longura de dias E lhe mostrarei A minha salvação Pai amado Em nome de Jesus Nós queremos seguir Os seus passos E fazer A tua vontade Permitas-nos Estarmos Mais perto de ti E desfrutarmos Da tua luz E do teu amor Entregamos a ti Pai querido A direção Das nossas vidas E confiamos Que o Senhor Fará o melhor Por todos nós Nos lavamos Com o sangue Derramado De Cristo Na cruz Sacia Nossa sede De ti Na tua fonte De águas cristalinas Autoriza Autoriza A força do teu Espírito Santo Para nos guiar Acima de todas as lutas E provocações E nos acompanha Em todos os nossos caminhos Amém Que o Senhor te abençoe Que o Senhor te guie E te proteja De todo o mal Amanhã Nós estaremos aqui Se esta for A vontade do Pai Fique com Deus Oração da manhã A mão de Deus Vai te guiar Muito bom dia Meu amado E minha amada Eu sei Que esta semana Foi difícil Para você Aquele teu sonho Não se concretizou Aquele teu projeto Foi por água abaixo Talvez Aquele amigo De longa data Traiu a sua confiança Falou mentiras suas Só Para te humilhar Ou pode ser que Você tenha chegado No seu limite E a aflição Tomou conta Da sua vida Você esperou Aquela porta se abrir Mas ela ainda Está fechada Escute Deus é contigo E você Vai conseguir Porque Aquele que está Em ti É muito maior Que o que está No mundo As provações Estão deixando Marcas profundas Em você Eu sei Mas Deus sabe O tamanho Da tua vitória Se te humilharam Não murmure Porque O Senhor Vai te fazer Vencedor Se estão Tentando Te derrubar Não tema Porque Deus É contigo Ele está Te acompanhando E pode vir A pior tempestade Que o seu barco Não vai afundar Porque Deus Está dentro Do seu barco Navegando Junto com você Para você Chegar Do outro lado Entregue O teu caminho Ao Senhor E ele Tudo fará Deus Está contigo Ele Está do teu lado E se tentarem Te derrubar Coloque Os seus joelhos No chão E ore Se falarem Mentiras Sobre você Espere Espere Por Deus Se tudo Estiver Andando Errado Confie No amado Porque Deus Está no controle De tudo Ele está Te preparando E te mudando Para você Ser transformado Por ele Assim Você Conquista A tua Vitória É O que eu Profetizo Agora Comigo Senhor Eu quero Ser Transformada Pelo teu Espírito Santo E assim Receber De ti A minha Abençoada Vitória Em nome De Jesus Amado Em nome De Jesus Nós estamos Aqui E queremos Te agradecer Por todas As bênçãos Que derrama Sobre nós Necessitamos Estar Em tua Presença E sentir O teu Cuidado E o teu Carinho Por nós Nós sabemos Pai Que as lutas Virão E que teremos Que enfrentar Dias Difíceis E tribulações Mas desejamos Prosseguir Senhor E ter A tua Companhia Em todos Os momentos Da nossa Caminhada Pois somos Dependentes Da tua Graça Meu Deus E só O teu Poder Nos fortalece Para vencer Todas as Batalhas O inimigo Tenta nos Derrubar Pai Querido Mas a tua Mão Nos levanta E nos faz Continuar Os Trabalhadores Das trevas Insistem Em nos Humilhar Falando Mentiras Sobre Nós Eles querem Nos afastar De ti Senhor Para nos Enfraquecer Até Desistirmos Mas todo Dia Nós estamos Aqui Para nos Alimentar Das Palavras E nos Fortalecer Na fé Porque Confiamos Nas Suas Promessas Meu Deus Colocamos As nossas Vidas Em Tuas Mãos E Seguimos Os Seus Passos Não Deixamos Que as Forças Do Mal Atrapalhem Nossa Comunhão Contigo As Tentações Estão Aí Nos Cercando Ó Pai Querido Mas Os Nossos Olhos São Voltados Para Ti Os Caminhos Errados Estão Por Toda Parte Mas Só Um É O Caminho Que Nos Importa Muitos São Os Que Nos Desejam O Mal Mas A Tua Luz Não Nos Abandona Jamais Porque És O Nosso Pai Pai Nosso Que Estás No Céu Santificado Seja O Vosso Nome Venha Nós O Vosso Reino Seja Feita A Vossa Vontade Assim Na O Pão Nosso De Cada Dia Nos Dai Hoje Perdoai As Nossas Ofensas Assim Como Nós Perdoamos A Quem Nos Tem Ofendido Não Nos Deixeis Cair Em Tentação Mas Livrai-nos Do Mal Amém Pai Amado Em Nome De Jesus Nos Ensina As Tuas Palavras E Nos Mostra O Caminho A Seguir Pois Não Queremos Mais Errar Senhor E Nem Ficar Longe De Ti Mostra Como Fazer A Tua Vontade E Deixar A Vida De Pecados Para Atrás Tira Da De Derrota De Incapacidade De Medo Leva Embora Toda Insegurança E Angústia Traga A Restauração Reconstrói Os Nossos Sonhos Restitui Tudo Aquilo Que Foi Roubado De Nós Fortalece A Nossa Família Desfaz As Brigas E Restaura Os Relacionamentos Em Crise Enche De Paz Esse Lar Senhor E Promove O Amor O Companheirismo E Traga A Cura Meu Deus Para Todo Aquele Que Está Doente Derrama O Teu Refrigério Para Quem Está Sofrendo E Recupera Sua Saúde Coloca O Pão Sobre A Nossa Mesa Meu Pai Enche Os Nossos Celeiros Com A Tua Provisão Traga Ajuda Senhor Para Pagar As Contas De Quem Está Endividado Aumenta A Nossa Colheita Senhor E Prospera Todos Os Nossos Caminhos Porque O Senhor É O Meu Pastor E Nada Me Faltará Deitar Deitar Deitar-me Faz Em Verdes Pastos Guia-me Mansamente As Águas Tranquilas Refrigera Minha Alma Guia-me Pelas Que Tu Estás Comigo A Tua Vara E O Teu Cajado Me Consolam Preparas Uma Mesa Perante Mim Unges A Minha Cabeça Com Óleo O Meu Cálice Transborda Certamente Que A Bondade E A Misericórdia Me Seguirão Todos Os Dias Da Minha Vida E Habitarei Na Casa Do Senhor Por Longos Dias A Palavra De Deus Para Hoje Está Em Timóteo No Capítulo 1 Versículo 7 E Diz Assim Pois Deus Não Nos Deu Espírito De Covardia Mas De Poder De Amor E De Equilíbrio Pai Amado Em nome De Jesus Faça Renascer Senhor O Espírito De Poder Que Colocou Dentro De Nós Desperta O Chamado Que Temos No Nosso Interior Faça Brilhar Esta Chamada Poderosa Do Teu Espírito Santo E De Nós Ajuda Nos Senhor Afastar O Medo E Não Nos Acovardar Diante Dos Obstáculos E Perigos Que Aparecem No Nosso Caminho Mas Os Fortalece Para Enfrentarmos De Pé Todas As Lutas E Provações E Nos Libertar De Toda A Obra Do Mal Porque Aquele Que Habita No Esconderijo Do Altíssimo A Sombra Do Onipotente Descansará Direi Do Senhor Ele É O Meu Deus O Meu Refúgio A Minha Fortaleza E Nele Confiarei Porque Ele Te Livrará Do Laço Do Passarinheiro E Da Peste Perniciosa Ele Te Cobrirá Com As Suas Penas E De Baixo Das Suas Asas Estará Seguro A Sua Verdade É O Escudo E Broquel Não Temerás Espanto Noturno Nem A Seta Que Voa De Dia Nem A Peste Que Anda Na Escuridão Nem A Mortandade Que Assola Ao Meio Dia Mil Cairão Ao Teu Lado E Dez Mil A Tua Direita Mas Tu Não Serás Atingido Somente Com Os Teus Olhos Olharás E Verás A Recompensa Dos Ímpios Porque Tu Ó Senhor És O Meu Refúgio O Altíssimo É A Tua Habitação Nenhum Mal Te Sucederá Nem Praga Alguma Chegará A Tua Tenda Porque Aos Seus Anjos Dará Ordem A Teu Respeito Para Te Guardarem Em Todos Os Teus Caminhos Eles Te Sustentarão Nas Suas Mãos Para Que Não Tropeces Com O Teu Pé Em Pedra Pisarás O Leão E A Cobra Calcarás Aos Pés O Filho Do Leão E A Serpente Por Quanto Tão Encarecidamente Me Amou Também Eu O Livrarei Poluei Em Retiro Alto Porque Conheceu O Meu Nome Ele Me Invocará E Eu Lhe Responderei Estarei Com Ele Na Angústia Dela O Retirarei E O Glorificarei Fartaloei Com Longura De Dias E Lhe Mostrarei A Minha Salvação Pai Amado Em Nome De Jesus Nós Queremos Te Pedir Que Se Cumpram Os Teus Propósitos Em Nós Que Mesmo Diante De Todas As Lutas E Provações O Senhor Permaneça Conosco E Preserve A Nossa Vida Que A Tua Mão Direita Esteja Sempre Sobre Nós Nos Livre De Todos Os Inimigos E De Toda Força Do Mal Que O Teu Amor Meu Pai Permaneça Sempre Em Nossos Corações Que O Teu Poder Esteja Sempre Conosco E Nos Livre De Todas As Ciladas Do Maligno E De Toda Forma Do Mal Em Nome De Jesus Nós Oramos Amém Que O Senhor Te Abençoe Que O Senhor Te Guie E Te Proteja De Todo Mal Amanhã Nós Estaremos Aqui Se Esta For A Vontade Do Pai Fique Com Deus Oração Oração da Manhã A Resposta Para Sua Oração Bom Dia Meu Amado E Minha Amada Estamos Juntos Aqui Para Pedir Ao Senhor Que Leve Embora Toda Ansiedade E Angústia Do Nosso Peito E Traga A Força Necessária Para Seguirmos Em Frente Vamos Junto Buscar Os Ensinamentos Da Sua Palavra E Nos Abastecer Com A Força Do Teu Espírito Santo Então Hoje Nós Vamos Orar Com Toda Nossa Fé Para Pedir Que A Vontade De Deus Seja Realizada Em Nossa Vida Deixe Nos Comentários Dos Seus Pedidos De Oração Que Nós Vamos Entregar Para Deus E Orar Por Eles E Repita Com Toda Sua Fé A Nossa Frase Da Vitória O Senhor Me Preenche Com A Força Do Teu Espírito Santo Em Que A Pessoa De Todas As Formas Em Nome De Jesus Confia No Poder De Deus Em Sua Vida Ó Senhor Me Preencha Com A Força Do Teu Espírito Santo E Me Abençoa De Todas As Formas Em Nome De Jesus Vamos Falar Com Deus Pai Amado Em Nome De Jesus Nós Estamos Aqui Para A Clamar Pela Tua Resposta A Nossa Tão Desejada Benção Senhor Sabemos Que Não Somos Merecedores De Tamanho Amor Que Derrama Todo Dia Sobre Nós Mas A Tua Fidelidade Nos Acompanha Sabemos Também Pai Querido Que As Suas Misericórdias Se Renovam A Cada Manhã E Nos Enchem De Esperança Para Começarmos Uma Nova Fase Na Por Isso Te Pedimos Meu Pai Que Abra Os Teus Ouvidos Ao Nosso Clamor Para Ouvir A Resposta Da Nossa Oração Traga Tua Providência Para As Nossas Vidas Restaura Tudo O Que Foi Perdido E Nos Abasteça Com A Tua Provisão Cura Todas As Nossas Enfermidades Meu Deus Cura Todas As Nossas Dores Renova Nossas Energias E Restaura As Nossas Forças Permite-nos Desfrutar Da Tua Presença E Todos Os Momentos Do Nosso Dia E Nos Proteja De Toda Obra Do Mal Derrama Tua Unção Sobre Nós Senhor E Nos Abençoa De Todas As Formas Porque Tu És O Nosso Pai Pai Nosso Que Estás No Céu Santificado Seja O Teu Nome Venha A Nós O Teu Reino Seja Feita Tua Vontade Assim Na Terra Como No Céu O Pão Nosso De Cada Dia Nos Dá E Hoje E Perdoai As Nossas Ofensas Assim Como Nós Perdoamos A Quem Nos Tem Ofendido E Não Nos Deixeis Cair Em Tentação Mas Livrai-nos De Todo Mal Porque Teu É O Reino O Poder E A Glória Para Sempre Amém Pai Amado Em Nome De Jesus Eu Clamo A Ti Para Que Entre Com A Tua Providência E Traga A Resposta Para Essa Pessoa Que Ora Comigo Traga A Libertação De Todos Os Males A Cura De Todas As Suas Doenças Concede Conforto Para Suas Noites De Angústia O Abrigo Para Sua Solidão E A Proteção Para Sua Vida Derrama Teu Bálsamo Curador Para Cada Ferida A Tua Luz Para Clarear A Escuridão Força Para Suas Fraquezas E A Tua Paz Para Tribulação Aflora O Sucesso Senhor E Abençoa Sua Vida Abençoa A Sua Família Estrutura O Seu Lar Reconstrói Esse Casamento Em Crise E Traga De Volta Esse Esposo Para Casa Entra Com A Tua Provisão Meu Deus E Abasteça A Sua Dispensa Derrama A Fartura Na Sua Mesa E Traga Prosperilidade Em Todas As Áreas Da Sua Vida Abençoe No Seu Trabalho Meu Deus Abre Todas As Portas Para O Emprego De Carteira Assinada Aumente Os Seus Rendimentos Senhor E Faça Um Milagre Da Multiplicação Porque O Senhor É O Meu Pastor E Nada Me Faltará Deitar Me Faz Em Verdes Pastos Guia Me Mansamente Águas Tranquilas Refrigera Minha Alma Guia Me Pelas Veredas Da Justiça Por Amor Do Seu Nome Ainda Que Eu Ande Pelo Vale Da Sombra Da Morte Não Temeria Mal Algum Porque Tu Estás Comigo A Tua Vara E O Teu Cajado Me Consolam Preparas Uma Mesa Perante Mim Na Presença Dos Meus Inimigos Unges A Minha Cabeça Com Óleo O Meu Cálice Transborda Certamente Que a Bondade E a Misericórdia Me Seguirão Todos Os Dias Da Minha Vida E Habitarei Na Casa Do Senhor Por Longos Dias A Palavra De Deus Para Hoje Está Em Ezequiel Capítulo 36 Versículos 26 E Diz Assim Darei A Vocês Um Coração Novo E Porei Um Espírito Novo Em Vocês Tirarei De Vocês O Coração De Pedra E Vos Darei Um Coração De Carne Pai Amado Em Nome De Jesus Nós Te Agradecemos Meu Deus Porque Nos Deste Um Novo Coração E Colocasse Dentro Dele Um Espírito Novo Toque Então Senhor No Nosso Novo Coração E Muda Nossa História Realiza O Teu Milagre Em Nossas Vidas E Mostra Que O Senhor É O Nosso Poderoso Deus Aquele Que Faz O Mar Se Abrir E Faz Os Ventos Se Acalmarem Ajuda Nos Pai Querido Atravessar Este Deserto De Provação Nos Encontrar Na Tua Fonte De Águas Vivas E Cristalinas Para Saciarmos A Nossa Sede De Ti Dá Nos O Coração Inteiramente A Ti Para Que Possamos Respeitar As Suas Leis E Temer O Teu Santo Nome Concede-nos Meu Deus A vitória Sobre os Inimigos Que Tentam Nos Destruir Afasta Os Homens Maus E Violentos Derrubar Derrubar Muralhas Que Se Levantam Sobre Nós Tira Os Espinhos Que Nos Ferem Corta Os Laços De Morte E Destrói Com Toda A Obra Do Maligno Que Tenta Sobre Nós Quebra Meu Deus Todas As Correntes Que Nos Prendem Corte As Setas Envenenadas De Inveja Elimina Toda Obra De Feitiço Bruxaria E Extermina Toda Magia E Maldição Da Nossa Vida Porque Aquele Que Habita No Esconderijo Do Altíssimo A Sombra Do Onipotente Descansará A Direita Do Senhor Ele É O Meu Deus O Meu Refúgio A Minha Fortaleza E Nele Confiarei Porque Ele Te Livrará Do Laço Passarinheiro E Da Peste Perniciosa Ele Te Cobrirá Com As Suas Penas E De Baixo Das Suas Asas Te Confiarás A Sua Verdade Será O Teu Escudo E Broquel Não Terás Medo Do Terror De Noite Nem Da Seta Que Voa De Dia Nem Da Peste Que Anda Na Escuridão Nem Da Mortandade Que Assola O Meio Dia Mil Cairão Ao teu Lado E Dez Mil A Tua Direita Mas Não Chegará A Ti E Somente Com Os Teus Olhos Contemplarás E Verás A Recompensa Dos Ímpios Porque Porque Tu Ó Senhor És O Meu Refúgio No Altíssimo Fizeste A Tua Habitação Nenhum Mal Te Sucederá Nem Praga Alguma Chegará A Tua Tenda Porque Aos Seus Anjos Dará Ordem A Teu Respeito Para Que Te Guardem Em Todos Os Teus Caminhos Eles Te Sustentarão Nas Suas Mãos Para Que Não Tropeces Com Teu Pé Em Pedra Pisarás O Leão E A Cobra Calcarás Aos Pés O Filho Do Leão E A Serpente Por Quanto Tão Encarecidamente Me Amou Eu O Livrarei Poloei Em Retiro Alto Porque Conheceu O Meu Nome Ele Me Invocará E Eu Responderei Estarei Com Ele Na Angústia Dela O Retirarei E O Glorificarei Fartaloei Com Largura De Dias E Lhe Mostrarei A Minha Salvação Pai Amado Em Nome De Jesus Eu Te Peço Que Derrame Todas As Bençãos Na Vida De Cada Irmão E Cada Irmã Que Orou Com Que A Tua Presença Nos Acompanhe E Que A Tua Mão Esteja Sobre Nós Protegendo E Guiando Todos os Passos Através Dos Teus Bons Caminhos Que A Tua Luz Nos Ilumine E Afaste Todas As Trevas Ao Nosso Redor Que A Luz Seja Derramada Em Nossa Vida E Que A Força Do Teu Espírito Santo Nos Fortaleça Para Que Nenhum Mal Venha Nos Alcançar E Que O Poder Da Tua Palavra Mostre Todos Os Propósitos Que Tem Reservado Para Nós Agradecemos A Ti Pai Querido Em Nome De Jesus Nós Oramos Amém Que O Senhor Te Abençoe Que O Senhor Te Guie E Te Proteja De Todo Mal Amanhã Nós Estaremos Aqui Se Esta For A Vontade Do Pai Fique Com Deus Oração da Manhã O Deus Que Eu Sirvo Tem Poder Muito Bom Dia Meu Amado E Minha Amada Eis Uma Nova Página Do Livro Da Vida E A Cada Amanhecer O Senhor Nos Concede A Chance De Escrever Uma Nova História E De Nos Tornarmos Vencedores E Vencedoras Do Nosso Destino A Única Forma De Conquistarmos Isso É Entregando O Controle Total Dos Nossos Caminhos Ao Pai Deixar Que Ele Faça A Sua Vontade Em Nossas Vidas Você Pode Continuar Sonhando Com Seus Desejos E Necessidades Mas Entregue Com Confiança Porque A Vontade Do Senhor É Sempre Muito Melhor Que A Nossa Pois Só Deus Sabe O Que É Realmente Bom Para Nós Talvez Você Esteja Buscando Um Emprego E Uma Determinada Empresa Mas Os Planos De Deus Quero Que Você Venha A Ser Admitido Em Outra Porque Lá É Que Você Vai Crescer E Prosperar Então Meu Amado E Minha Amada Não Limite Os Planos Que O Senhor Reservou Para Sua Vida Somente Entregue Os Teus Caminhos Ao Pai E Confia Porque Ele Sabe O Que Vai Te Fazer Realmente Feliz Não Deixe De Colocar Os Seus Pedidos De Oração Nos Comentários Que Nós Vamos Orar Por Eles Envie Esta Mensagem Para Todos Que Você Conhece Para Que A Palavra Do Senhor Alcance Mais Vidas Profetize Com Toda Sua Fé Para Realizar As Suas Bênçãos Senhor Faça Tua Vontade Na Minha Vida E Me Abençoe De Todas As Formas Em Nome De Jesus Coloque Toda Fé Em Ação E Confie Nela Senhor Faça Tua Vontade Na Minha Vida E Me Abençoe De Todas As Formas Em Nome De Jesus Pai Amado Em Nome De Jesus Nós Estamos Aqui Para Cumprir Com A Tua Vontade E Fazer O Teu Reino Aqui Na Terra Pedimos Perdão Senhor De Todos Os Nossos Pecados E Clamamos Pela Tua Misericórdia Entregamos As Nossas Vidas A Ti Meu Deus E Deixamos Que Assuma A Direção Do Nosso Caminho Somos Gratos Por Tudo Meu Pai E Precisamos Do Teu Amor E Da Tua Luz Para Seguir Os Passos De Jesus E Aprendermos Cada Dia Mais Com A Tua Palavra Viver Você Pelas Suas Leis Senhor E Respeitar Os Teus Mandamentos Pois Queremos Mais De Ti Meu Deus Desejamos Ouvir A Tua Doce Voz Venha Nosso Encontro Senhor E Nos Preenche Com A Tua Luz Sacia Nossa Sede De Ti Meu Pai Na Tua Fonte De Águas Vivas E Cristalinas Precisamos Da Tua Ajuda Querido Então Coloca As Tuas Mãos Sobre Nós Fale Conosco Meu Deus E Nos Mostra Tudo Aquilo Que Precisamos Saber Ensina Nos Com A Tua Sabedoria E Nos Traga O Teu Amor E A Tua Paz Acalma O Nosso Coração Sofrido E Angustiado De Todas As Lutas E Provações Afasta Nosso Senhor Tudo Que Não Pertence A Ti E Elimina Todo Mal Que Tem Dentro De Nós Tira Toda Ansiedade E Medo Do Futuro E Aumenta A Nossa Frente Faça Nos Entender O Que Reservou Para Nós Muda A Nossa História Meu Deus E Nos Faz Conhecer A Tua Glória Alinhe Os Nossos Planos Com Os Teus E Nos Abençoe De Todas As Formas Porque Tu É Nosso Pai Pai Nosso Que Estás No Céu Santificado Seja O Teu Nome Venha Nós O Vosso Reino Seja Feita A Tua Vontade Assim Na Terra Como No Céu O Pão Nosso De Cada Dia Nos Dai Hoje Perdoai As Nossas Ofensas Assim Como Nós Perdoamos A Quem Nos Tem Ofendido Não Nos Deixeis Cair Em Tentação Mas Livrai-nos De Todo Mal Porque Teu É O Reino O Poder E A Glória Para Sempre Amém Pai Amado Em Nome De Jesus Nós Queremos Fazer A Tua Vontade E Por Isso Pedimos A Sua Ajuda Pois Estamos Rodeados De Inimigos Senhor E Cercados Das Tentações E Precisamos Do Teu Auxílio Meu Deus Para Nos Proteger Deste Mal Derrama Meu Pai A Tua Força Poderosa Em Nós E Envie O Teu Espírito Santo Para Nos Socorrer Salva Nos Dos Homens Cruéis E Violentos Elim Elimina Elimina Inimigos Ao Nosso Redor E Afasta Todo Mal Da Nossa Vida Traga Sua Fartura Para O Nosso Lar Restaura Nossa Família Meu Deus E Abastece A Nossa Mesa Com A Tua Provisão Enche Os Nossos Cineiros Com A Tua Prosperidade Institui Os Nossos Projetos E Reconstrua Tudo Aquilo Que Roubaram De Nós Porque O Senhor É Meu Pastor E Nada Me Faltará Deita Me Faz Em Verdes Pastos Guia Me Mansamente A Águas Tranquilas Refrigera A Minha Alma Guia Me Pelas Veredas Da Justiça Por Amor Do Seu Nome Ainda Que Eu Andasse Pelo Vale Da Sombra Da Morte Não Temeria Mal Algum Pois Tu Estás Com A Tua Vara E O Teu Cajado Me Consolam Preparas Uma Mesa Perante Mim Na Presença Dos Meus Inimigos Unges A Minha Cabeça Com Óleo O Meu Cálice Transborda Certamente Que A Bondade E A Misericórdia Me Seguirão Todos Os Dias Da Minha Vida E Habitarei A Casa Do Senhor Por Longos Dias A Palavra De Deus Para Hoje Está No Livro De Salmos No Salmos 119 Versículos 10 e 11 E diz assim Com Todo O Meu Coração Te Busquei Não Me Deixe Desviar Dos Teus Mandamentos Escondi A Tua Palavra No Meu Coração Para Eu Não Pecar Contra Ti Pai Amado Em Nome De Jesus Nós Te Buscamos Em Todo Tempo E De Todo Coração Não Permita Senhor Que A Nossa Alma Se Desvie Dos Teus Mandamentos Pois Seguimos Os Teus Passos Meu Deus E Obedecemos As Tuas Palavras Dá-nos O Entendimento Para Guardar As Tuas Leis Em Nosso Coração Para Assim Não Pecar Contra Ti Quebra Todas As Correntes Que Nos Prendem Tira Os Espinhos E Pedras Do Caminho Corta Os Laços De Morte Queima Setas E Dardos Inflamados Do Mal Proteja Nos Senhor Com A Espada Do Teu Espírito Santo E Nos Guarde De Baixo Das Suas Asas Porque Aquele Que Habita No Esconderijo Do Altíssimo A Sombra Do Onipotente Descansará Direi Do Senhor Ele É O Meu Deus O Meu Refúgio A Minha Fortaleza E Nele Confiarei Porque Ele Te Livrará Do Laço Do Passarinheiro E Da Peste Pernuciosa Ele Te Cobrirá Com As Suas Penas E De Baixo Das Suas Asas Estarás Seguro A Sua Verdade É Escudo E Broquel Não Temerás Espanto Noturno Nem A Seta Que Voa De Dia Nem A Peste Que Anda Na Escuridão Nem A Mortandade Que Assola O Meio Dia Mil Cairão Ao Teu Lado E Dez Mil A Tua Direita Mas Tu Não Serás Atingido Somente Com Teus Olhos Olharás E Verás A Recompensa Dos Ímpios Porque Tu Ó Senhor És O Meu Refúgio O Altíssimo É A Tua Habitação Nenhum Mal Te Sucederá Nem Praga Alguma Chegará A Tenda Porque Aos Seus Anjos Dará Ordem A Teu Respeito Para Te Guardarem Em Todos Os Teus Caminhos Eles Te Sustentarão Nas Suas Mãos Para Que Não Tropeces Com O Teu Pé Em Pedra Pisarás O Leão E A Cobra Calcarás Aos Pés O Filho Do Leão E A Serpente Por Quanto Tão Encarecidamente Me Amou Também Eu O Livrarei Poloei Em Retiro Alto Porque Conheceu O Meu Nome Ele Me Invocará E Eu Lhe Responderei Estarei Com Ele Na Angústia Dela O Retirarei E O Glorificarei Fartaloei Com Longura De Dias E Lhe Mostrarei A Minha Salvação Pai Amado Em Nome De Jesus Nós Queremos Seguir Os Seus Passos E Fazer A Tua Vontade Permitas Nos Estarmos Mais Perto De Ti E Desfrutarmos Da Tua Luz E Do Teu Amor Entregamos A Ti Pai Querido A Direção Das Nossas Vidas E Confiamos Que O Senhor Fará O Melhor Por Todos Nós Nos Lavamos Com O Sangue Derramado De Cristo Na Cruz Sacia Nossa Sede De A Força Do Teu Espírito Santo Para Nos Guiar Acima De Todas As Lutas E Provocações E Nos Acompanha Em Todos Os Nossos Caminhos Amém Que O Senhor Te Abençoe Que O Senhor Te Guie E Te Proteja De Todo Mal Amanhã Nós Estaremos Aqui Se Esta For A Vontade Do Pai Fique Com Deus Oração Da Manhã A Mão De Deus Vai Te Guiar Muito Bom Dia Meu Amado E Minha Amada Eu Sei Que Esta Semana Foi Difícil Para Você Aquele Teu Sonho Não Se Concretizou Aquele Teu Projeto Foi Por Água Baixo Talvez Aquele Amigo De Longa Data Traiu A Sua Confiança Falou Falou Mentiras Suas Só Para Te Humilhar Ou Pode Ser Que Você Tenha Chegado No Seu Limite E A Aflição Tomou Conta Da 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 Sua Vida Você Esperou Aquela Porta Se Abrir Mas Ela Ainda Está Fechada Escute Deus É Contigo E Você Vai Conseguir Porque Aquele Que Está Em Ti É Muito Maior Que O Que Está No Mundo As Provações Estão Deixando Marcas Profundas Em Você Eu Sei Mas Deus Sabe O Tamanho Da Tua Vitória Se Te Humilharam Não Murmure Porque O Senhor Vai Te Fazer Vencedor Se Estão Tentando Te Derrubar Não Tema Porque Deus É Contigo Ele Está Te Acompanhando E Pode Vir A Pior Tempestade Que O Seu Barco Não Vai Afundar Porque Deus Está Dentro Do Seu Barco Navegando Junto Com Você Para Você Chegar Do Outro Lado Entregue O Teu Caminho Ao Senhor E Ele Tudo Fará Deus Está Contigo Ele Está Do Teu Lado E Se Tentarem Te Derrubar Coloque Os Seus Joelhos No Chão E Ore Se Falarem Mentiras Sobre Você Espere Por Deus Se Tudo Estiver Andando Errado Confie No Amado Porque Deus Está No Controle De Tudo Ele Está Te Preparando E Te Mudando Para Você Ser Transformado Por Ele Assim Você Conquista A Tua Vitória É O Que Eu Profetizo Agora Comigo Senhor Eu Quero Ser Transformada Pelo Teu Espírito Santo E Assim Receber De Ti A Minha Abençoada Vitória Em Nome De Jesus Amado Em Nome De Jesus Nós Estamos Aqui E Queremos Te Agradecer Por Todas As Bênçãos Que Derrama Sobre Nós Necessitamos Estar Em Tua Presença E Sentir O Teu Cuidado E O Teu Carinho Por Nós Nós Sabemos Pai Que As Lutas Virão E Que Teremos Que Enfrentar Dias Difíceis E Tribulações Mas Desejamos Prosseguir Senhor E Ter A Tua Companhia Em Todos Os Momentos Da Nossa Caminhada Pois Somos Dependentes Da Tua Graça Meu Deus E Só O Teu Poder Nos Fortalece Para Vencer Todas As Batalhas O Inimigo Tenta Nos Derrubar Pai Querido Mas A Tua Mão Nos Levanta E Nos Faz Continuar Os Trabalhadores Das Trevas Insistem Em Nos Humilhar Falando Mentiras Sobre Nós Eles Querem Nos Afastar De Ti Senhor Para Nos Enfraquecer Até Desistirmos Mas Todo Dia Nós Estamos Aqui Para Nos Alimentar Das Palavras E Nos Fortalecer Na Fé Porque Confiamos Nas Suas Promessas Meu Deus Colocamos As Nossas Vidas Em Tuas Mãos E Seguimos Os Seus Passos Não Deixamos Que As Forças Do Mal Atrapalhem Nossa Comunhão Contigo As Tentações Estão Aí Nos Cercando Ó Pai Querido Mas Os Nossos Olhos São Voltados Para Ti Os Caminhos Errados Estão Por Toda Parte Mas Só Um É O Caminho Que Nos Importa Muitos São Os Que Nos Desejam O Mal Mas A Tua Luz Não Nos Abandona Jamais Porque És O Nosso Pai Pai Nosso Que Estás No Céu Santificado Seja O Vosso Nome Venha Nós O Vosso Reino Seja Feita A Vossa Vontade Assim Na Terra Como No Céu O Pão Nosso De Cada Dia Nos Dai Hoje Perdoai As Nossas Ofensas Assim Como Nós Perdoamos A Quem Nos Tem Ofendido Não Nos Deixis Cair Em Tentação Mas Livrai-nos Do Mal Amém Pai Amado Em Nome De Jesus Nos Ensina As Tuas Palavras E Nos Mostra O Caminho A Seguir Pois Não Queremos Mais Errar Senhor E Nem Ficar Longe De Ti Mostra Como Fazer A Tua Vontade E Deixar A Vida De Pecados Para Atrás Tira Da Nossa Mente Senhor Todo Pensamento De Derrota De Incapacidade De Medo Leva Embora Toda Insegurança E Angústia Traga A Restauração Reconstrói Os Nossos Nossos Sonhos Restitui Tudo Aquilo Que Foi Roubado De Nós Fortalece A Nossa Família Desfaz As Brigas E Restaura Os Relacionamentos Em Crise Enche Enche Paz Esse Lar Senhor E Promove O Amor O Companheirismo E Traga A Cura Meu Deus Para Todo Aquele Que Está Doente Derrama O Teu Refrigério Para Quem Está Sofrendo E Recupera Sua Saúde Coloca O Pão Sobre A Nossa Mesa Meu Pai Enche Os Nossos Celeiros Com A Tua Provisão Traga Ajuda Senhor Para Pagar As Contas De Quem Está Endividado Aumenta A Nossa Colheita Senhor E Prospera Todos Os Nossos Caminhos Porque O Senhor É O Meu Pastor E Nada Me Faltará Deitar Me Vestos Guia Me Mansamente As Águas Tranquilas Refrigera Minha Alma Guia Me Pelas Veredas Da Justiça Por Amor Do Seu Nome Ainda Ainda Que Eu Andasse Pelo Vale Da Sombra Da Morte Não Temeria Mal Algum Porque Tu Estás Comigo A Tua Vara E O Teu Cajado Me Consolam Preparas Uma Mesa Perante Mim Unges A Minha Cabeça Com Óleo O Meu Cálice Transborda Certamente Que a Bondade E a Misericórdia Me Seguirão Todos Os Dias Da Minha Vida E Habitarei Na Casa Do Senhor Por Longos Dias A Palavra De Deus Para Hoje Está Em Timóteo No Capítulo 1 Versículo 7 E Diz Assim Pois Deus Não Nos Deu Espírito De Covardia Mas De Poder De Amor E De Equilíbrio Pai Amado Em nome De Jesus Faça Renascer Senhor O Espírito De Poder Que Colocou Dentro De Nós Desperta O Chamado Que Temos No Nosso Interior Faça Brilhar Esta Chamada Poderosa Do Teu Espírito Santo E De Nós Ajuda Nos Senhor Afastar O Medo E Não Nos Acovardar Diante Dos Obstáculos E Perigos Que Aparecem No Nosso Caminho Mas Os Fortalece Para Enfrentarmos De Pé Todas As Lutas E Provações E Nos Libertar De Toda A Obra Do Mal Porque Aquele Que Habita No Esconderijo Do Altíssimo A Sombra Do Onipotente Descansará Direi Do Senhor Ele É O Meu Deus O Meu Refúgio A Minha Fortaleza E Nele Confiarei Porque Ele Te Livrará Do Laço Do Passarinheiro E Da Peste Perniciosa Ele Te Cobrirá Com As Suas Penas E De Baixo Das Suas Asas Estarás Seguro A Sua Verdade É O Escudo E Broquel Não Temerás Espanto Noturno Nem A Seta Que Voa De Dia Nem A Peste Que Anda Na Escuridão Nem A Mortandade Que Assola Ao Meio Dia Mil Cairão Ao Teu Lado E Dez Mil A Tua Direita Mas Tu Não Serás Atingido Somente Com os Teus Olhos Olharás E Verás A Recompensa Dos Ímpios Porque Tu Ó Senhor És O Meu Refúgio O Altíssimo É A Tua Habitação Nenhum Mal Te Te Sucederá Nem Praga Alguma Chegará A Tua Tenda Porque Aos Seus Anjos Dará Ordem A Teu Respeito Para Te Guardarem Em Todos Teus Caminhos Eles Te Sustentarão Nas Suas Mãos Para Que Não Tropeces Com O Teu Pé Em Pedra Pisarás O Leão E A Cobra Calcarás Aos Pés O Filho Do Leão E A Serpente Por Quanto Tão Encarecidamente Me Amou Também Eu O Livrarei Poloei Em Retiro Alto Porque Conheceu O Meu Nome Ele Me Invocará E Eu Lhe Responderei Estarei Com Ele Na Angústia Dela O Retirarei E O Glorificarei Fartaloei Com Longura De Dias E Lhe Mostrarei A Minha Salvação Pai Amado Em Nome De Jesus Nós Queremos Te Pedir Que Se Cumpram Os Teus Propósitos Em Nós Que Mesmo Diante De Todas As Lutas E Provações O Senhor Permaneça Conosco E Preserve A Nossa Vida Que A Tua Mão Direita Esteja Sempre Sobre Nós Nos Livre De Todos Os Inimigos E De Toda Força Do Mal Que O Teu Amor Meu Pai Permaneça Sempre Em Nossos Corações Que O Teu Poder Esteja Sempre Conosco E Nos Livre De Todas As Ciladas Do Maligno E De Toda Forma Do Mal Em Nome De Jesus Nós Oramos Amém Que o Senhor Te Abençoe Que o Senhor Te Guie E Te Proteja De Todo Mal Amanhã Nós Estaremos Aqui Se Esta For A Vontade Do Pai Fique Com Deus Oração Oração Manhã A Resposta Para Sua Oração Bom dia Meu Amado E Minha Amada Estamos Juntos Aqui Para Pedir Ao Senhor Que Leve Embora Toda Ansiedade E Angústia Do Nosso Peito E Traga A Força Necessária Para Seguirmos Em Frente Vamos Junto Buscar Os Ensinamentos Da Sua Palavra E Nos Abastecer Com A Força Do Teu Espírito Santo Então Hoje Nós Vamos Orar Com Toda Nossa Fé Para Pedir Que A Vontade De Deus Seja Realizada Em Nossa Vida Deixe Nos Comentários Dos Seus Pedidos De Oração Que Nós Vamos Entregar Para Deus E Orar Por Eles E Repita Com Toda Sua Fé A Nossa Frase Da Vitória O Senhor Me Preenche Com A Força Do Teu Espírito Santo Em Que A Pessoa De Todas As Formas Em Nome De Jesus Confia No Poder De Deus Em Sua Vida Ó Senhor Me Preencha Com A Força Do Teu Espírito Santo E Me Abençoa De Todas As Formas Em Nome De Jesus Vamos Falar Com Deus Pai Amado Em nome De Jesus Nós estamos Aqui Para Aclamar Pela Tua Resposta A Nossa Tão Desejada Benção Senhor Sabemos Sabemos Não Somos Merecedores De Tamanho Amor Que Derrama Todo Dia Sobre Nós Mas A Tua Fidelidade Nos Acompanha Sabemos Também Pai Querido Que As Suas Misericórdias Se Renovam A Cada Manhã E Nos Enchem De Esperança Para Começarmos Uma Nova Fase Na Nossa Vida Por Isso Te Pedimos Meu Pai Que Abra Os Teus Ouvidos Ao Nosso Clamor Para Ouvir A Resposta Da Nossa Oração Traga Tua Providência Para As Nossas Vidas Restaura Tudo Que Foi Perdido E Nos Abasteça Com A Tua Provisão Cura Todas As Nossas Enfermidades Meu Deus Cura Todas As Nossas Dores Renova Nossas Energias E Restaura As Nossas Forças Permite Nos Desfrutar Da Tua Presença E Todos Os Momentos Do Nosso Dia E Nos Proteja De Toda Obra Do Mal Derrama Tua Unção Sobre Nós Senhor E Nos Abençoa De Todas As Formas Porque Tu És O Nosso Pai Pai Nosso Que Estás No Céu Santificado Seja O Teu Nome Venha A Nós O Teu Reino Seja Feita Tua Vontade Assim Na Na Terra Como No Céu O Pão Nosso De Cada Dia Nos Dá E Hoje E Perdoai As Nossas Ofensas Assim Como Nós Perdoamos A Quem Nos Tem Ofendido E Não Nos Deixes Cair Em Tentação Mas Livrai-nos De Todo Mal Porque Teu É O Reino O Poder E A Glória Para Sempre Amém Pai Amado Em nome De Jesus Eu Clamo A Ti Para Que Entre Com A Tua Providência E Traga A Resposta Para Essa Pessoa Que Ora Comigo Traga A Libertação De Todos Os Males A Cura De Todas As Suas Doenças Concede Conforto Para Suas Noites De Angústia O Abrigo Para Sua Solidão E A Proteção Para Sua Vida Derrama Teu Bálsamo Curador Para Cada Ferida A Tua Luz Para Clarear A Escuridão Força Para Suas Fraquezas E A Tua Paz Para Tribulação Aflora O Sucesso Senhor E Abençoa Sua Vida Abençoa A Sua Família Estrutura O Seu Lar Reconstrói Esse Casamento Em Crise E Traga De Volta Esse Esposo Para Casa Entra Com a Tua Provisão Meu Deus E Abasteça A Sua Dispensa Derrama Derrama A Fartura Pastor Pastor Nada Me Faltar Deitar Me Faz Em Verdes Pastos Guia-me Mansamente A Águas Tranquilas Refrigera Minha Alma Guia-me Pelas Veredas Da Justiça Por Amor Do Seu Nome Ainda Que Eu Ande Pelo Vale Da Sombra Da Morte Não Temeria Mal Algum Porque Tu Estás Comigo A Tua Vara E O Teu Cajado Me Consolam Preparas Uma Mesa Perante Mim Na Presença Dos Meus Inimigos Unges A Minha Cabeça Com Óleo O Meu Cálice Transborda Certamente Que A Bondade E A Misericórdia Me Seguirão Todos Os Dias Da Minha Vida E Habitarei Na Casa Do Senhor Por Longos Dias A Palavra De Deus Para Hoje Está Em Ezequiel Capítulo 36 Versículos 26 E Diz Assim Darei A Vocês Um Coração Novo E Porei Um Espírito Novo Em Vocês Tirarei De Vocês O Coração De Pedra E Vos Darei Um Coração De Carne Pai Amado Em nome De Jesus Nós Te Agradecemos Meu Deus Porque Nos Deste Um Novo Coração E Colocasse Dentro Dele Um Espírito Novo Toque Então Senhor No Nosso Novo Coração E Muda Nossa História Realiza o Teu Milagre Em Nossas Vidas E Mostra Que O Senhor É O Nosso Poderoso Deus Aquele Aquele Faz O Mar Se Abrir E Faz Os Ventos Se Acalmarem Ajuda Nos Pai Querido Atravessar Este Deserto De Provação Nos Encontrar Na Tua Fonte De Águas Vivas E Cristalinas Para Saciarmos A Nossa Sede De Ti Dá Nos O Coração Inteiramente A Ti Para Que Possamos Respeitar As Suas Leis E Temer O Teu Santo Nome Concede Nos Meu Deus A Vitória Sobre Os Inimigos Que Tentam Nos Destruir Afasta Os Homens Maus E Violentos Derruba As Muralhas Que Se Levantam Sobre Nós Tira Os Espinhos Que Nos Ferem Corta Os Laços De Morte E Destrói Com Toda A Obra Do Maligno Que Tenta Sobre Nós Quebra Meu Deus Todas As Correntes Que Nos Prendem Corte As Setas Envenenadas De Inveja Elimina Toda Obra De Feitiço Bruxaria E Extermina Toda Toda Maldição Da Nossa Vida Porque Aquele Que Habita No Esconderijo Do Altíssimo A Sombra Do Onipotente Descansará A Direita Do Senhor Ele É O Meu Deus O Meu Refúgio A Minha Fortaleza E Nele Confiarei Porque Ele Te Livrará Do Laço Passarinheiro E Da Peste Perniciosa Ele Te Cobrirá Com As Suas Penas E De Baixo Das Suas Asas Te Confiarás A Sua Verdade Será O Teu Escudo E Broquel Não Terás Medo Do Terror De Noite Nem Da Seta Que Voa De Dia Nem Da Peste Que Anda Na Escuridão Nem Da Mortandade Que Assola O Meio Dia Mil Cairão Ao Teu Lado E Dez Mil A Tua Direita Mas Não Chegará A Ti E Somente Com Os Teus Olhos Contemplarás E Verás A Recompensa Dos Ímpios Porque Tu Ó Senhor És O Meu Refúgio No Altíssimo Fizeste A Tua Habitação Nenhum Mal Te Sucederá Nem Praga Alguma Chegará A Tua Tenda Porque A Seus Anjos Dará Ordem A Teu Respeito Para Que Te Guardem Em Todos Os Teus Caminhos Eles Te Sustentarão Nas Suas Mãos Para Que Não Tropeces Com Teu Pé Em Pedra Pisarás O Leão E A Cobra Calcarás Calcarás Os Pés O Filho Do Leão E A Serpente Por Quanto Tão Encarecidamente Me Amou Eu O Livrarei Poloei Em Retiro Alto Porque Conheceu O Meu Nome Ele Me Invocará E Eu Responderei Estarei Com Ele Na Angústia Dela O Retirarei E O Glorificarei Fartaloei Com Largura De Dias E Lhe Mostrarei A Minha Salvação Pai Amado Em Nome De Jesus Eu Te Peço Que Derrame Todas As Bençãos Na Vida De Cada Irmão E Cada Irmã Que Orou Comigo Que A Tua Presença Nos Acompanhe E Que A Tua Mão Esteja Sobre Nós Protegendo E Guiando Todos Os Passos Através Dos Teus Bons Caminhos Que E Afaste Todas As Trevas Ao Nosso Redor Que A Luz Seja Derramada Em Nossa Vida E Que A Força Do Teu Espírito Santo Nos Fortaleça Para Que Nenhum Mal Venha Nos Alcançar E Que O Poder Da Tua Palavra Mostre Todos Os Propósitos Que Tem Reservado Para Nós Agradecemos A Ti Pai Querido Em Nome De Jesus Nós Oramos Amém Que O Senhor Te Abençoe Que O Senhor Te Guie E Te Proteja De Todo Mal Amanhã Nós Estaremos Aqui Se Esta For A Vontade Do Pai Fique Com Deus Amém